Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Vambora! Caralho, passou o Skarner, mano! God! Ah, é o crush peak? BRDD! O Sisi tá mostrando. Não, 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 não. A lista pro pai, velho. Beleza, beleza! Arriscado, já de cara. É isso, mano. É pra cima, mano. A lista Renata? Gosto, gosto, gosto. Talit. Não, ele é Talit não. Não, DPS é melhor. Não, ataque speed, ataque speed. Pô, mas Maokai é meio... Meio... Pé de passado, não? É. É o que eu falei. Será que vai ter Maokai ainda? Talhado de Ong. O que é que tu pega contra Maokai? Com essa compa aí da Luz? Lilia é bom, mas não sei como ela tá nos treinos. Kartos. Kartos é God. Kartos é bom. Verdade, tem Kartos, né, mano? Kartos é roubadas. Tem Nidalee, mas Nidalee contra a Maokai é... Hã? Acho que é mais Kartos ou Lilia. Kartos ou Lilia? Até o próprio Brandy é bom. Nó, tem Brandy, mano. Brandy é legal também. Será que o Cis vai lançar, velho? Cis é carry. Vambora. É, aqui dá pra jogar até de Vi ou Jarvan também. É o safe, né? Mano, o Jarvan é bacana também. Jarvan é bom aqui. Mas... Talvez, tipo... Jarvan Way. É, que a INTZ ban e o Ari, né? Se não podia ser tipo Vi, Ari. Era bom aqui também. Deve vir de Way. Jarvan Way, é. Baniram vários. Essa... Esse ban é pra caçante, né? Pode ter Skarner jungle ainda não. Verdade, Skarner. Pode jungle. É flex. Mas é melhor lane Skarner, pô. Bem melhor, eu acho. Ele é bom jungle. Ele tá bem bom jungle, velho. Mas o clear dele é suave também na jungle. Eu acho ele legítimo jungle. Pô, queremos seize de carry. Aqui rolou desrespeito, tá? Falei tua leve. Calma, 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 calma. Aqui rolou desrespeito. Não, calma, calma, calma. Aqui rolou desrespeito. Calma, calma. Tocão, calma, tocão. Tocão, calma. Tocão, calma. Tocão, calma. Vê com seus olhos. Mas a gente tem Skarner top também não. Ela já mexe contra tanques no top e ela lida bem. Perfeito. Então pode proteger... Ele não vai fazer o que eu tô pensando não, né? Não, mano. Qua... Ó, ó. Caralho, pegou uma zerozinha, mano. Falei. Você tem respeito, né? Você protege ele ali. Boa. Que que tinha pra ele pegar? Pô, vamos ver. Eu adorei, velho. Tinha... Cara, tinha Jinx, mas ele ia se fuder legal, eu acho, de Jinx. Não, mas Caitlynaut é chumbado. Jinx, sua pai era uma opção, não? É, dá pra pegar Jinx e sua pai, mesmo. Vai e o Wey. Um out. Pô, a comp da Luz tá... Caralho, isso é uma comp. Isso é uma comp. Isso é uma comp. Isso é uma comp. Isso é uma mistra, filho. De onde ele tá trabalhando. O Olaf não chegou aqui ainda, irmão. Foi mal. Esqueci, irmão. Esqueci, irmão. Que Olaf é esse aí, velho? Tem que ter um pique aqui, ó. Calma aí, eu tô melhorando. Aqui foi, Gal. Ó, pegaram o Olaf. Caralho. É, uau. É. Caralho. Não, mas o Olaf foi bom. Fala a verdade aqui. É, bom pique. É, não sei como que essa minha chump, né? Eu não sei como que o Scarnamon ali. Aqui é dive level 3 da Luzbot. Pode rolar, hein? Depende das trades, não. O cara vai fazer o coverzinho Tranks, não? Foi. E três campos ali do Sidonside vende. Legal, não? Ah, dá, dá. Ah. Aqui tem que ser agressivo. Hã? Três campos bot ganho. Quem? Três campos dele, bot. Já vai direto do bot. Ah. Aqui, mano, o jogo vai ser Botside e Staca Dragon da Luz. Interessante. São Blue Side, não? Hã? Tranquilinho. Vamos tentar entender. E, obviamente, que é o primeiro jogo... Ah, não. Ah, tá. O RTT escova essa lane. Ele vai de Clins. Ah, vai DPS, parra. É, o padrão, né? Seria melhor. Vambora, velho. BRT tem campo de novo, mano. É. Para BRT tem campo de novo, velho. Meu Deus. Raipa, TV Azul. Raipa, TV Azul. Porra. Raipa demais, já, velho. Galera, estou sem o manto hoje da Luz, velho. Continua a mesma fotinha antiga. Cadê, meu? O cara, a camisa do RTT aí da Luz, velho. Só vai mandar. Quer mesmo? Eu quero. Tu vai vestir? Eu peço pro cabelo. Claro. Vou botar aqui pra não dar spoiler. Demorou. Já aconteceu algo, já aconteceu algo. Ó. Então, meus amigos, é um grande desafio. Caralho, a NTZ não tem patrocinadores? Não, é. Que isso, mano? Que isso, guys? Tem NTZ Space. Será que eles esqueceram de colocar? Acho que esqueceram, se pá, mano. Acho que vai chegar o uniforme novo. Pô, loucura. Pô, loucura, TVZ. Dá pra chegar aí o uniforme novo. Vamos pro jogo. E fala, galera do canal Esportes. Beleza? Bora pra Luz versus NTZ. BRTT em campo de novo. É. É. Depois de anos. É. De Kalista, velho. Cadê o Smoke? Essa Kalista aí, velho. Olha ele, ó. Tem um Kalista, mano. Esse aqui é clássico. É. Caralho, a Zery tá de... Conqueror, mano. Pode isso? A Kalista seria bem delicada. É. Antes era letar o tempo, né? Mas tirar. Só que a Luz me parece que não tá preocupada muito com essa situação. Eles... Obviamente devem ser... A Kalista, ela é melhor que a Spray da... Eles irão, velho, pro... Cara, não tem... Depende. É que tipo assim... Chuva de lâminas tá nerfado, né? Óbvio. É, nerfaram de fim. E geralmente usam pra fazer letalite. Olha, ele te envia de magnético. Exatamente. Que isso? Ah, é swap, né, mano? Ah, swap, mano? É swap, pô. Pô, sacanagem, hein? Tecnologia magnética? Já querendo evitar o BRTT, mano? Ô, cabe, ô, cabe, Kalzan. Vai atrapalhar. Ô, cabe, ô, cabe. É, é. Não vai fazer lobos, não. Vai fazer lobos, não. Vazio dos lobos. É isso, é isso, Dito. É isso aqui, cara, é molde. É a maior diferença do time desse split pro split passado. Boa sorte nesse primeiro jogo aí, chap, com você. Vamos ver o quanto essa presença do BRTT vai fazer efeito aqui... O que o que você tá arrumando com esse outro, feio? Ué, não vai ficar... É o trio? Ué. Pô, swap é foda, mano. Eu não tô entendendo nada, mano. Eles vão estacar o Wave, né? Não. Tá, mas o UPS não tem... Ele não tem TP, mano. Nossa, é swap. E o ramp invade, mano. Pô, doideira. UPS pegou um pouco de XP, o Super não pegou nada. Só que tem sempre aquela questão. Quem tem o TP é o Super Kleber. Então, algumas waves, talvez ele consegue sair na vantagem em relação ao Ola. Sim, ele consegue... O BRTT farmou todos os minions, hein? Olha lá. Ahn? E gerou dois. Esse próprio azul, enquanto que o Sisi não conseguiu fazer nenhum campo do seu topside. Aqui a Kalista tem um pouquinho de dificuldade pra bater na torre... O BRTT sempre farmou muito bem, velho. O bot era mais frágil, então eles devem conseguir mais barricadas. O Ola, bate quente na torre também. Pô, se a Luz conseguir acelerar com essa vantagem na Kalista aqui... O que nós faz nesse swap, mano? Pô, sei lá, mano. O que eu fui? Vamos ver aí, né? Quem farma melhor? É. Ó, 27 a 28. Igual, a BRTT dá 3 minions na frente, mano. O que fizeram com o jogo que a gente tanto ama TV Azuz? É. BRTT 3 minions. Ah, um reswap agora, beleza. Eles vão pro top, eles vão voltar bot, eu acho, né? Eles voltam bot. Agora acho que iguala tudo, não? Ele precisava telar o Super, mano. Eu acho que não, viu, velho? BRTT ouro... Sem de... Sem de... Sem de farm na frente. Sem de gold, na verdade. Ele não pegava a bota, não. Não sei se tinha gold também. Não tinha gold, eu acho. Pô, esse swap é tilt, não. Os caras tem que tirar essa porra, mano. A moral, viu? É, tem que dar um jeito de acabar com isso, velho. O problema é coma, né? Sei lá, bota muita arma na torre do top e foda-se. É. Não tiraram, não. É tão suapando ainda. Não tiraram, cara. Porque aqui, se não tiver ajuda, eles vão sofrer. Hum... O BRTT crescendo. A geral, bote, filho. Olha o Diogo, olha o Diogo, olha o Diogo. Nossa, damage, que uma coragem. Beleza, cabe. Eles vão focar, o Gerti? Vão focar, né, mano? Vão. Os dois times, né? É todo mundo bote, velho. O nome é forte. Todo mundo tá olhando só pra ele, né? Toda a atenção aqui é bot lane. É, é BRTT. Brunão. Cada clique dele ali... Muito dano, cara. Ele dá muito dano, muito rápido. É sequencial. É, entra um dano, vem mais um... Primeiro Drake já apalou, hein? É. Me gusta. O BRTT tá em campo, mano. Não caiu a ficha ainda, TVZ. É porque até... Pô, até uns dias atrás ele tava fazendo stream, né, mano? Jogando moda de boa, pá. E agora ele tá competindo, né? Entre os melhores. É, é. Ele tá entre os 10 atiradores, né? Do CBLOL. Tá, tá. Ó, ó. Beleza, cabe. Beleza, beleza. Flecha mesmo. Flecha mesmo. Seus vagabundo. É dive bot, né, não? É dive bot, pô. Cadê Sizz? Cadê Sizz? Tiram o flash do Nautius, que dá muita segurança. O BRTT continuamente conseguiu essa vantagem. E eles pegaram o dragão e vão poder pegar... Lembra de ser em flash já. Se Ruka morre. Ele continua nessa parte aqui debaixo. Tirou visão. Ó o farm do BRTT, hein? Clean, clean, clean. Não dá B, será? O Scarnemod mudou em game, mas a flotinha é antiga. Mas por quê? Ah, talvez não trocaram, né? Não sei. Ele reboca os caras, né, mano? Campeão chato, velho. Ó o Brunão, ó o Brunão, ó o Brunão! Beleza, Brunão. Flash mid. Flash mid, ponto. E o Sizz vai pegar 6, tá? Flash mid, ponto. É? Ah, pra cima dos não existe. Não existe, não. Ninja dando B, velho. Ninja dando B agora, ó. É bot gap já, TVZ. Logo cedo, velho. Tá muito tranquilo essa merda. O cara quer jogar de zero, mano. Vai dormir, vai, velho. Vai dormir, Kiwi. Pegaram o Larva, mano, dos Magnetics. Rotinha pro BRTT. Smoke sumiu, guys. Ele falou que tá brotando. É chato. É um Alkaia, é um Olaf. Fica difícil da Caliça do BRTT jogar um pouco de Satisfied. Então vai defender... Pô, temos que punir esse Flash mid, não? Ah, não sei. Já tá C, já o Sizz. Ó o Demi entrando. Não vai passar. Não, não. É, Zero de Redestruído, né? Essa nova build, mano. Continuar ganhando essa vantagem... Continuar... É a nova era. Não gosto dessa porra, não. Mas eu não entendo muito de zero, né? É. Brunão tá soltinho. Brunão tá soltinho. Brunão tá soltinho. Brunão. Ele tá meio travado. Não tá meio lagado, velho. Tá. Tá meio duro, pô. O Maokai ainda tá lindo. Ó, punindo o Flash. A punição do Flash. A punição do Flash. Pega ele, Sizz. Pega ele, Sizz. Cadê o Uti? Cadê o Uti? Aí, ó. Pronto. Beleza. First Blood. Demorou, mas... Por que ele voltou? É, eu não sei também, velho. Acumba? Demorou, tá, ali. Jorge sentindo já. Jorge sentindo. Tem que ter desrespeitando. Tem que ter desrespeitando. Tem que ter desrespeitando. Essa daqui é de quem sabe, né? Essa que você estaca, taca o Qezinho. Toma. Toma. E porque o BRTT e o Cab deram um B antes do que a bot lane da MTZ, eles vão manter esse controle no rio da parte de baixo. A Luz crescendo muito ao longo da partida. Já consegue uma boa vantagem. Com somente uma eliminação na partida, eles têm bastante farm. Olha esse lane a lane. Só lá em cima é que o Ups tá com essa vantagem 120 só de ouro em cima do Super Clever. Enquanto que no resto, 530, 637, 220, 224. A equipe da Luz vai abrir. E esse top aí? Só farm? Foda-se, né? Só farm. Mas, tipo assim, bem melhor pro Super, né? O Super é melhor. Ele fez gota, mano. Ele faz item de tanque lá de gota, é? Ele faz o Thimble Winter, né? Tem um scaling muito forte aqui. O item de tanque lá de mana. Eles querem matar o Brunão. Eles querem matar o Brunão. Ele vai tomar flecha W, não? É, vai ter que flechar. Ah, tá bom. Ué. Ué. Beleza. Eee, Magnetics. Tacou o quadradinho lá. Ai, ai. Ó. Bruno. O jogo tá tomando, mano. O jogo tá tomando. 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 Vamos, Bruno. Porra! Porra! Mano, a NTC tem mid, e o mid deles é solado, velho? Fora o show. Fora o show. Fora o show. Fala, guys. Fora o show. Valeu, Smoke George sentindo George sentindo George sentindo Pai, tá dando gap já? Tá Tá Vai, vai, vai Eita, George tá sentindo Tá sentindo, é cb-lo É cb-lo Que isso, vai? Vai, vai, sei, não, né Damage Morte certa, morte certa Meu Deus, não flechou Não, não há luta ainda, não Tá, tá Meu Deus TT não joga não, TT não joga não Olha o TT jogando Vem, porra Caralho Caralho Vá no show Vá no show Ele tá velho Mas ele não tá Vá no show Vê, tio Fora o show Porra Fora o show Tem que respeitar, véi Cadê que eu ir? Tem que respeitar, mano Caralho, mano Caralho, mano Cara, o George já tá 0-3 É o meu replay, mano Tá, tá É o começo, né, mano Pô, essa fight foi o maior salseiro Tem de boa nenhuma É, a fight foi o quesita, mano Mas a rebocada do super também foi boa Ah, ele errou o cabe, mano Olha o George, tem onde que ele se enfiou, mano É Ó, rebocou BRTT no kite Agora, ó Ah, pô, o super jogou bem, mano Super jogou bem Cadê, cadê? Ó, telinha Tá meio de boa, né Na janelinha Na janelinha, mano Ele joga no... Aquele 800 por 600, sabe como é que é? Sei lá Tem uma resolução assim Aqui é estompe Esse é o ponto, cara Ele deu 3 hits, matou os 3, velho Incêne, né Incêne Ó, Yamp Pô, Yamp também tá caçando Caçando, tá arrumando nada, hein, velho Vai dormir, Yamp Cadê o buff dos irmãos do Metallica Que me prometeram, mano É Tinha buff, hein Pra pegar malcair nesse tempo É Tem de legal, não Tchau Ó, Lupe Só reportando aqui Quando rolou esse triple kill do BRTT Nossa boa vinda Que na arena foi gritar A galera gritou bastante Comemorou aqui a volta do BRTT, viu Pois é, deu pra ouvir todo mundo ali Colocando o BRTT o tempo inteiro na gritaria E agora Foco nessa iniciação O Demirius tá sem flash, hein, mano O respeito voltou, mano Ponto 14 e meio de jogo 4k de gold Pô, essa culpa ficou da hora, mano Gostei desse draft da Lula Ficou muito bom Existe os caras deixar passar esses carnes aí Essa ponta bugada, não? Esse boneco Ele só joga sabe quantas lanes? Só, Abyssal Só 5 Até a descida Vou botar essa viagem Até a Bicary Você joga de Skyrner, véi Qualquer lane, zé Que isso, mano Mas o boneco tá fortão mesmo Ele tá ultramente bugado, véi Ele não tá nem forte Você repara que você nem fala que ele tá forte, né Ele tá bugado mesmo Sim, pô Era o de nós? Pô, que o I também pega a Zére Tá de sacanagem, né Achando que tá onde? Zérezinha de Conker Pô, e Rei Destruído Que que é isso, fio? Onde esse cara fez isso aí, mano? Mano, o Rei Destruído na Avô Ele é uma buildzinha do momento Mas o Conqueror, ele chapou Mas esse boneco é ruim, cara Pô, não existe um mundo Onde que é melhor tu jogar de De zero do que de Jinx É uma missão extremamente difícil Pô, se tu não for jogar com algo Pra ganhar a lane Joga com um skill em bom, não Mas ela é um skill em bom Mas Jinx é melhor Tem range, tem clear wave É que Zére tem mobilidade, né Hum, é, tô vendo Só corre dos caras mesmo A parada que eu gostava mais da Zére Na época da Static Porque ela dominava mais o mapa, véi Ela tirava mesmo muito rápido Beleza Você dominou isso aqui, véi Pô, vai ter Ah, o Foda Calme é ruim Mas tá bom É sempre assim Então com isso Sempre é uma bomba Mano, o Kalista é sempre Alma ruim, né, véi É É muito azica, tio Nossa, o Bruno já lançou Da Mejai, véi Ele tá poucas É de respeito a essa Mejai Com os Magnetics Não é nada Tá certo Mas vai Guivar esse Drake Como é que é, tio Não, mas Guivar esse Drake Pra que lutar esse Drake ruim, mano Vai mid, leva até dois É, não é ruim isso que ela está fazendo não É singelo pra puxar É gold a mais Pode levar até até três com o Aralto Pode que esse... Meu Deus, Ziz vai morrer Ziz vai morrer, Ziz vai morrer Clean Nossa, olha, ele isolou o machado, mano E ups Sai daí, Ziz, sai daí Nossa, pra um lado pro outro É T3, tá? É T3 Nossa Mano, eu também tá só isolando os machados, velho Tem carinho nenhum, mano Parecia anel de ouro Deram um open, ó Cansaram, viu, né Era um open Foi open, ó Foi open, né Mas todo mundo pro Drake Mano, olhando esse time da NTZ Tem uma carinha de Academy Que isso, mô Calma, são profissionais Calma É o primeiro jogo Então conta a lousa, mano Lousa configura top 3, velho Calma Top 3 Tá com uma nova aura essa lousa, né Tá, tá, tá Essa lousa, ela é respeitada hoje Ela é respeitada hoje Lá, o D-Peng Os maiores sabem disso O Nick é muito forte, mano Tem como Todo mundo jogando bonitinho, velho Fluxo, quando rolar fluxo e lousa, mano Vai transcender o mapa, velho Pergui É o LoL 3, né No vestido do Rob's? É, não, fluxo e lousa, né Pondê Pondê E aos 20 minutos Eu vejo um mundo Que eles conseguem fazer Bem facilmente esse barão, né A vai causa um dano interessante Tem uma carinha de ataque speed Gude, tá grande, Jango Qual que é o próximo jogo? Então eles têm ferramentas Pra continuar Agressivando O Cavs? E cabs? Que boom Kaboom Kaboom e Red? É isso? Kaboom Liberty A Red é contra quem? Kid Jogão Grande jogo Por que a INTZ tá com arco-íris ali do lado da camiseta? Não sei. É um arco-íris? Eu acho que é. Pride Month. O que é o INTZ Space? Eu não entendi até agora. Seria legal a gente descobrir. É tipo um sócio torcedor. Acho que você tem acesso a conteúdos exclusivos, entendeu? Tipo o quê? Por trás do time. Conhecer mais os jogadores. Mas como assim? Dá um exemplo disso. Ah, eu acho que eles têm conteúdos exclusivos mesmo de time, pá, mano. Tipo um vlog assim? Tem alguma parada que você assina pra ver o Inside? É, eu acho que é. Eu acho que o INTZ PC é isso, né? Conhecer mais, né? Os seus players favoritos. Será que tem quantos assinantes? Eu chuto dois. Que, Smoke. Calma, garoto. Papo reto. Simpátia do Dior, de mãe do Yamp. É. Mano, o INTZ é pente, Smoke. Respeita. O primo do Ninja. Eu não sei realmente. A luz vai barão, velho. Tem algum assinante? Talvez tem alguém no chat. Pode ir. Pô, mas tipo, tu tem que pagar mensalmente essa porra? Aí eu não sei como é o pagamento. A tropa tá aí, ó. O INTZ Space. Calma, eles não tão vendo o número de vantagem, né? Eles não tão vendo que eles tão 5 mil de ouro na frente. Mas poderiam já ter começado a colocar o barão. Vão ter que reconclar a visão. Pra que onde tem os da INTZ tivemos eles sendo explodidos todos os dias? Que isso, velho? Que isso, velho? Caralho, que que é isso? Mano, tem que ser... Mano, é loucura, mano. O INTZ conseguiu colocar dentro da sua selva. Mas o INTZ já tá conseguindo jogar um pouquinho mais pra trás. Realmente não tem visão nenhuma dentro, perto daquele covil do barão. O INTZ vai ter que jogar sempre ali com essa pergunta, né? Com essa dúvida em sua cabeça de quando é que a equipe da Luz vai estar avançando pra lá. E a Luz trabalha justamente com essa foggy, com essa dúvida da INTZ. Mas o INTZ sabe que eles tão ali. O W da Zé deu essa visão, deu a informação. O ENRIZ... Me deu uma mornada, hein, velho? Deu, deu uma quietada. Caralho, é 55 reais, mano? O INTZ Space? Caralho. Começalmente? Eu acho que é. Caralho, mano. Ué. Borussia Real? Real, né? Óbvio. Mano, o contexto deve ser maneiro, velho. Deve. Deve. Porra, pelo valor da vida. Ó, StarTamonest, 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 StarTamonest. Acho que tá certo, mano. A coisa vira. Caramba. A gente tem Caliça, porra. Deve um estator. Morte certa, morte certa. Super. Ai, não conseguiu pescar, mano. Vai, Clint. Vai, Clint. E agora aqui... Cabe, Cabe vai morrer? Eita. Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Meu Deus, eu não tomou gap. Meu Deus. Já te pegou geral. TT, TT. Meu Deus, tá me entregando, tá me entregando, mano. Que porra é essa, irmão? Ah, vai tomar, mano. Pô, mano. Ô, Luiz, essa que é a diferença. Se fosse uma Jintz no lugar da zero, isso não teria acontecido. Mano, não vai perder esse jogo, pelo amor de Deus, né, mano? Torcedor magnético, a confiança tinha que dar. Pô, vai tomar no c**, mano. Eu queria ver essa parte de novo, mano. Confusa. Não quero ver essa porra de novo, não. Foi Diogo e Gap, velho? Eu acho que foi, né? Pô, Bruno tomou grebe também, caralho. Não pode, mano. O problema não ia perder, não, velho. Vai acontecer. O problema é perder pra... Pô, Magnetix, tipo. Com o máximo respeito. Pô, por causa da campeã, não sei o quê. Beleza. Caralho, não é estranho, não. Mano, o jogo tava... Ah, o George salvou, mano. Porque ele ia rebocar, só que o George mandou ele de volta pra frente, viado. Ele ia fazer o reboque. Ele ia fazer o reboque, mano. A INTZ... Ah, e a louça separou toda, mano. Nossa, ele rebocou. Ah, e o George acertou de novo. É, o George amassou, velho. O George amassou. O George aqui me parecia desilando. O George amassou. Caralho, é o George, você acha? Eu acho... Caralho, mano. A Z do legal, viado. Eu quero ver aquele gráfico de o... O que é que o George era da INTZ hoje, Luiz? Você sabe? Coach, pá? Coach? É, eu não sei exatamente. Ah, qual é, mano? O cara jogou ganho do caralho, viado. Agora fodeu, não? Agora o Kiwi tá gigantesco. Tudo de zero, ganha aí? Viado, não sei. Óbvio que não. Tá maluco. Tá maluco. Carniço. Mano, acabou, viado. Nossa, ele tá com três itens, né? O cara zedou muito, velho. Três itens pra zero. Olha o tanto que é pai amejar e depois... Cara, esse bar é amaldiçoado, mano. Beleza, super. Beleza, super. Mate, rala, mate, rala. Cadê o dano, mano? Não tem dano, tio. É, o TT não tava aqui. Ô, Luiz, olha isso. Meu Deus. Meu Deus, o Eiffel vai descer. Cadê o flash? Cadê o flash, mano? O Eiffel tem flash, né? Ah, não, tio. Ah, não, ah, não. Caralho. O Guernet vai amassar, velho. Ah, não, ah, não. O Guernet vai amassar. Ah, não, ah, não. Pô, tão trolando o TT, velho. Sério mesmo. Tinha o cara muito, velho. Pô, vai se fuder, mano. Sério mesmo, vai se fuder, cara. Olha a cara do TT já. Olha a cara do TT, mano. Caralho, mano. Nós chocou, viado. Nós chocou, mano. Nós chocou, pô. Caralho. Pô, irmão, os metralhos deitando e rolando. Olha isso. Passando em TT3. Tão desrespeitando nós, tio. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, velho. Nossa, o jogo explodiu. O jogo literalmente explodiu, pai. O que que rolou esse game, velho? Caralho, mano. A gente tava 7k de gold na frente. Do nada, velho. É Barão, é esse maldito Barão, mano. Tem que esquecer essa porra, mano. Todo jogo acaba nesse maldito Barão, cara. O que que é o Barão? Ah, TV Zuxo. Ah, me dedou, velho. Calma, não, calma. Tem Brunão. TT tá com 3 itens também. Calma, calma, calma. É a Mejás, né, mano? Pra mim é isso. Nossa, ele comprou Mejás ainda, né? É, velho. Que pariu. Agora é tipo um item a menos, tá, velho. Cara, eu adoro isso, que os Magnetics vão ganhar o jogo sem fazer nada, mano. Sério, meu, velho. Doideira. Cara, ganharam uma fight e viraram o jogo. Pudeu. Magnetic. Mano, não é a carinha do NTZ entregar isso aqui ainda, não, mano. Ah, pode rolar, velho. Não é a carinha deles, não, mano. É. E a Luz gosta de virar esses trens, mano. Por comp, velho. Tá muito hard, velho. Mas tá foda mesmo. O time tem que aprontar, velho. Dá um dashzinho pra frente, Cui. Meu Deus. Super, super sobrou, super sobrou, super sobrou. O Kaby morreu também. Ah, o cara... O Kaby morreu, velho. Meu Deus, é GG, esse cara. Acho que compre... O Kaby morto. Ah, qual é, cara? Olha o jogo que a gente perde, mano. É o morar, velho. A Zery tá muito forte, mano. Pô, na real... Pô, na real é que... CBO é scale diff, viado. É. Eu concordo com ele. As compras têm que ser todas iguais do fluxo, mano. Tem que ser cinco moleques que escalam e foda-se. Imagina o TT de Kog aí agora, batendo nessa fightzinha. Kog e Brow na G2, mano. Ó. Caralho. E tem que ser Malta. Malta ainda funciona aqui. Cara, que volta a céu, mano. Pô, BRTT não teve culpa de nada. Não teve o que fazer, não, filho. Teve mesmo, não. Mano, foi uma cal, galera. Foi um barão, velho. Pô, o jogo tava bonitinho, mano. Pô, um erro coletivo, tá ligado? Não foi o individuão. Todo mundo fez bem, é sério lá, mano. Pô, mas a luta ali não é? Lutou mal também. O Brunão tomou grebe. O Super tomou pedra. Depois o BRTT e o Envy tomaram pedra de ódio também. Ganharam dois ultimates em cima. Ele não perdeu nem um quarto da vida. Então, aqui pra Loss é uma missão extremamente... Filho, dá um dash assim pra frente, velho. Vamos, garoto. Vamos começar a acumular esses bônus. Porque eles tinham a grande vantagem no jogo. Estão bem à frente e começam a manipular esse dragão com eles. É mais agora pra equipe da Loss de tentar encontrar um erro da equipe da NTC. Porque se tudo seguir dentro dos conformes, é a NTC que dita o ritmo que conseguem as lutas. Super. Nossa, o Super tomou. Super morre? Tem Flash? Morreu, morreu. Flash é Super? Flash é Super? Acabou, acabou. Seize pego também, velho. Caramba, ele tá dormindo, mano. Por que não morre, velho? O Seize tem Flash, o Super tem Flash. O Envy, quando tomou a pedrinha do George, botinha Flash. Não queremos jogar mais, é isso? Todo mundo perdeu, morreu de Flash, né? Não queremos mais jogar, eu acho, velho. Que o i7-0, não. O BRT tá pouco tiltado no momento, eu acho. Que o i7-0. Não tem como jogar, velho. Sebelar o i7-0, hein, velho. Magnéticos estão de volta. Magnéticos estão de volta, velho. Ai, ai, ai. Pensa, pensa. Cadê o Capitão Tai, mano? Pra dar alguma causinha estranha pra eles. Volta, dai. Esses caras podem estar aqui. Quem que é o shotcaller da SNTZ hoje, será? Foi Yamp, não, Capitão? É. Capitão Yamp? Legal. Ele chega mais potente. Então, assim, ele... O damage deve falar bastante também. Caralho, mas entregou essa porra desse jogo, mano. Que porra é essa? É, nem pra entender isso. 7k de gold na frente. Perdeu. É, com essa comp aqui... Pensaram no domingão agora. Caralho, realmente, velho. Ele não estacou a gota ainda, meu Deus do céu. Não. Tá quase, não? 360? Tá quase, tá quase explodindo o Nexo, Luiz. Caralho, tá quase. Ó. Sisi. Ó, o George, ó, o George. O George não morre ele, não? O George não morre ele, não? Ah, ele errou a... Ah, fodeu. No, Sisi só se matou, né, velho? Pior que não tem muito o que fazer de vai nesse ponto, não. Mas tudo é muito difícil, né? Estacou, 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 estacou. Beleza. Ó, só o Damid jogando. Vá dormir, mano. Tensando em pegar o TT. Vá dormir, tio. Fodeu, velho. Passou muito recurso, gastou flash, inclusive. E aí, a INTZ continua na máxima. O Kiwi não tá respeitando de forma alguma, né? Puxar, tentar partir pro GG. E a Lousa agora vem chegando o Minion de tudo quanto... Minion de todos os lados, velho. Vem chegando no top do mid, no bot, na próxima onda de Minions. É muito Minion, não tem como você limpar tanta wave assim. Alô, se segura. Os Minions ainda não bateram muito bem nações do Nexo, mas agora chega mais um no topo. Não tem muito como... Sisi entrou. Muito longe, não? É. É. Morreu. O GG. O TT ainda tentou dar follow. Ninja 10-0, mano. Ah, corre, cara... Não! Magnetics! Jogaram bem, Magnetics. E aí, vovô? Pô, e aí o quê, mano? É isso, torcedor magnético. Jogaram bem, mano. Ô, eu tava ouvindo um papo meio estranho nesse jogo que tá, velho. Uma parada impossível, tu lembra? Cara, que porra é essa, mano? Tava 7k, mano. Parece que era agora há pouco, né? Pegando o Drake, o Daivão no bote. Meu Deus, meu Deus. É TT no triple kill. Ô, tribo do TT. É... Pô, não sei, do que é, né? MVP Ninja, pô. MVP Ninja. Ele farmou, farmou e gogou. Acabou, velho. Cara, a NTZ no primeiro dia do Cebral já tem mais vitória que no último split inteiro, mano. Mas a história já tá sendo feita. A história já tá sendo feita, mano. Mano, bateu agora, hein, velho. Começar perdendo pra NTZ, viado. Para, Smoky. Para de pesar, tio. Não, não, não. Não tô pesando. Só que, tipo assim, foi uma quebra de expectativa. Pra mim, pra mim. Pô, mas o jogo não foi ruim, mano. Se for parar pra ver early mid game, tipo, foi sem gelo, mano. Mas... Foi ser Belong Things, né? Pra peralho. É. Foi uma fight só, tá ligado? Que desambulho. Foi a fight do Baron lá. É, o resto foi bom. É porque não tinha muita brecha nesse draft da Luz também, pô. Não tinha nenhum scalingzinho assim. Capitão Magnético. Ô, mas pode conversar com ele lá, o cara fez mijai? É só o quê? Tu não curtiu não, medalha? Caralho, tô tiltado, mano. Tu não curtiu não, mano. Então, acho que os times do CBLOL não tão sabendo. Cara, é bom, mano. Expira, vô. Então, a gente tinha essa carta na manga. Eu acho que eles não esperavam de tomar isso. E eu acho que o early game foi mais um... Mas isso é culpa sua, tá nervoso, não vestiu a camisa aí? Culpa minha do quê, mano? Os caras tá 7 mil de gols na frente, velho. Contra o pior time do campeonato, mano. É você que joga, vô? Não é, não é. Não está tabar, não. Barão com 5 vivos, existe? Não. Existiu essa medalha. Existe nada, vou ter que matar o jogo inimigo, pelo menos. No mínimo. Agora me conta, porque isso é uma novidade. No mínimo. Dois irmãos num time? Como é que tá tendo essa experiência de jogar com seu irmão, hein, Cuyuk? Cara, a luz perdeu, mano. A maturidade que ele adquiriu ao longo do ano. A cor, é? O que ele manteve, ele foi campeão da casa. Eu moro juntos? Não, ainda não. Caralho, mano. Mas, tipo... Ele tá muito mais maduro, ele vai com uma cabeça mais... Pô, tô tiltado, velho. O real tiltado, mano. Pensa, mano. Mas que foi draft, mano. O draft não calabora muito, velho. 7 mil de gols na frente, você tá falando de draft, Jesus? Claro, mano. É que depois você perde uma fight, mano, com aquele draft ali, é muito difícil, mano. É que não pode errar nesse draft aí, vovô. Não, mano. Mas a gente joga por excelência, velho. Ah, mas errar acontece às vezes, tá ligado? Não é pra acontecer, não acontece. Tem que ter um esquilinzinho, mano. Sabe o que aconteceu? Pelo menos pra segurar, mano. Pô, CBLOL é scale-diff, velho. Tá pro reto. Ah, caralho. Tem alguém que consegue executar muito bem o early game, velho? Assim, pra pegar... Acalma o vovô aí, tá com... Oi? Acalma o vovô aí. Hã? Acalma o vovô aí. O que aconteceu? Tá quase fartando, hein? Aconteceu nada, mano. Tua palhaçada da luz aí, velho. Tiraram a vida da voz dele, mano. Mas é contra quem, Lúcio? A mãe é laude, né, vovô? Nossa, não é laude? Não, não. É laude com novo estilo? Eu acho que é quente, não é? Ah, é fura. Não, tá de boa. Será? Não, não, não. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí. Tá de boa. Tá de boa. Tá faltando respeito aqui. Tá achando que todo mundo é bobo. Pelo visto, não tem mais bobo no League of Legends. Ah, sempre tem um bobo, velho. Nesse semelhante, sempre tem um bobo, mano. Sempre tem. Vai expor o bobinho amanhã, então? Ué. Para, mano. Não, eu perdi pra NTC e pra Flux. Eu não assisto mais, não, mano. Sério, mano. Tô out. Muda de ti. Tô out. Fala aí, TV Lúcia. Não é lá. É lá, ó de caralho. Não. Ró, Rostinho. Jouto. Novo estilo? Novo estilo. Pô, mas vamos falar a verdade. O Envy não deixou um minhãozinho pro Superclabber, hein? Fez uma vez aí depois ainda. É? Mano, o Superclabber tinha 90 de farm aos 8 minutos, acho. E se esse bobo for a Luz, mano, não fala assim em voz alta. Para, para, para. Nossa, tava doido. Ele ficou incomodado, ele ficou incomodado. Tem chance da Luz ser o pior time do campo? É impossível, eu acho, não? Ah, não tem, vovó. Não, pior é loucura, mano. Talvez as ruas estavam corretas? Como assim? As ruas estavam... As ruas estavam certas? A NTC vem forte? Mano, cara, calma. É o primeiro jogo, Tocão. O early game da Luz foi cinema. Foi cinema, velho. Só o mid-game, se arrumar o mid-game é a top 4 fácil, pô. Medalha tá ligado, mano. A Red tá falando isso faz três anos. A Red não tem o BRTT. Ponto? 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 Olha essa play, mano. Ai, mano, se ele consegue repocar esses filha das putas, mano. Mas será que não é só Diogo e Diff? Não, o Diogo jogou bem, mano. Não, 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 não. Não dá pra flechar rebocando, não? Mano, deram um chase no... Não dá. Deram um chase no... Natalya, né? Natalya Zé, né? Ele me solou, Diogo. Então, vamos tomando aí o aprendizado. Então, não fizeram isso, demoraram, porque deu tempo da Zé fechar o segundo item. E aí, os dois Ws do Jorge, cara... E aí, Liberty... Show, calma, de torcedores. Liberty e Kabum agora. A Liberty ganha? Ih, fora o show de Horse, Horse e Micas. Ele odeia Kabum. Não, não é... Não tem ódio. São excelentes jogadores, mas eu não vejo fazendo sentido hoje esse time. Eu e o Takas aqui, a gente... Talvez melhore o que o Betão. Ai, gente. Tocou num ponto sensato, mano. A luta que acabou no top 10. Acabou no top 10 do Brasil. Que isso? Acabou em último, é muita doideira? Não, é... Em último é loucura, o fotógrafo. Mas em sétimo eu compro. Para, velho. Em sétimo eu compro. Que isso? Flux é melhor que a... Tem fúria? Mano, a fúria é muito azeda, Tocão. Você não tá entendendo, não, velho. Mas acabou também, a fúria é muito azeda? Vou, vou, vou. Tem que jogar amanhã. Mano, a fúria é... Perder vai ficar feio. Mano, eu vou dar risada amanhã. Que isso, Tocão? Vocês estão tudo com o Zoyão. O Zoyão é um gordo, secando também essa porra, mano. O Zoyão diz é que eu tô metendo. Eu tava torcendo aqui, cara. Eu tava torcendo aqui, cara. Claro que sim, gente. Eu tava torcendo aqui. Porra, fala aí, TVZ. Tava meio estranho mesmo. Tava meio estranho. Não, o pós, né? O pós. Não, o pós agora a gente zoa, né, mano? Foi o que perdi? Caralho. Na minha tela parece história assim. Pô, pior que entregão. O que é isso, mano? O cara foi sabogado na lane, velho. O cara deu ninja. Jorge MVP? Não, mas a fight ele jogou bem, Tocão. Não, mas... O jogo foi difícil. Ele foi empilhado na lane, velho. O MVP dessa parte... Tem como passar pano pelo que ele fez no game? O ninja ali, ó. 10-0, pô. Não é freg, não, pô. Não, não é. Ele foi um cara que definiu pra equipe da NTZ a vantagem... O MVP recebeu lá hoje, duvidoso. Aí, eu acho que ele fez a Blade e ganhou o jogo, tipo... Não, é. A fight no Baron ali, ele jogou bem. Ele salvou os caras de ser rebocado pelo Super e depois ele acertou a pedrinha. A pedra é o W ou o E? É o E, né? É o W. É o W, né? Aí tem o tapete, é o E. Qual? A que puxa? A que puxa. O que puxa é o W. Ele acertou no BRT, não, não. O Jorge tá muito foco da Kabum. Tava. É sério? Eu não tinha percebido. Ele tá com a foto da Kabum. O Ninja Kiwi o alimentou... Não, pior que é mesmo, velho. Ai, é doideira, velho. Que isso, cara? É doideira, velho. Quem fez isso, mano? O Jorge tá com a foto da Kabum? Não, para, para. Esse patrocinador da Kabum, velho. Para, velho. Pô, esse é clean, mano. É porque é empréstimo, será? Nossa, é nada, velho. Mas mesmo assim não faz sentido. Não, é empréstimo. Não, não faz isso. Fica por...